A Alemanha vai ser o primeiro país da União Europeia a usar um remédio baseado em anticorpos contra a Covid-19. O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, disse que os chamados anticorpos monoclonais vão ser usados primeiro em clínicas universitárias do país. Foram compradas 200 mil doses. Segundo o ministro, o uso deste remédio nos estágios iniciais da Covid-19 pode ajudar os pacientes de alto risco a evitar a evolução da forma grave da doença. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump recebeu este tipo de remédio quando contraiu o novo coronavírus em outubro do ano passado. Aqui no Brasil, o Instituto Butantan já produziu 3 mil frascos de um soro anti-Covid feito a partir de anticorpos produzidos por cavalos. Esta semana, o medicamento será testado em animais, hamsters, uma exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária antes do teste clínico em humanos. México, Costa Rica e Argentina têm apresentado resultados promissores com este tipo de soro. Nos pacientes argentinos, o medicamento está em uso desde o final de dezembro e reduziu a evolução da doença em mais de 45%.